O calor Tua cor Ter uma pele morena Nunca define uma raça Reggae, reggae, dança Reggae, dança Reggae, dança Reggae, dança Reggae, dança Eu quero erruir Quero caminhar sol Eu quero errução Eu quero erruir Quero caminhar sol Eu quero errução O calor O cheiro da tua terra Meu amor Ter uma pele morena É tão bonita essa raça Eu quero erruir, quero caminhar sol Eu quero erruir, quero caminhar sol Eu quero erruir, quero caminhar sol Eu quero ver o sol Eu quero ver o ruim Quero o caminho ao sol Eu quero ver o sol